Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com a Jax cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molham, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora com invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake das mulher E eu tô andando em estiloso com um Jordan no meu pé Vamos passar na douticabana, pegar o que você quer Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Reito e falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua pia Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela te satisfaz Não me iludo com dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as Jax cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Ela quer me dar, ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede joia, cara, porque o nosso bonde tem Ela anda dentro da Audi e quer fazer isso Eu sou precisado, mas novo Te leva pra gastar ainda, te fode gostoso Eu sou rico, bem novo e talentoso Você faz charme, ainda acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo E aperta da planta, fica à vontade, sei que cê gosta disso É só uma noite, não se apaixona, segue sem compromisso Filho do cordão machuca, olho de invejoso Chega, pula quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparados pra fazer a minha proteção Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que não somos gostosos Chefe não para, você é maravilhoso Com as jatas cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero joia no meu corpo